Patrocine o Game Nacional, a incrível publisher brasileira de games para a Nintendo Switch que vem revolucionando o mercado nacional de desenvolvimento indie. Publique seu jogo com eles em busca do grande sonho de ter seu game nos consoles. Poste publicação para a Nintendo Switch. Link no fixado. Gift cards, coins e mais para Roblox, Free Fire, Google Play, Nintendo, iFood, Minecraft, Steam e tudo mais que imaginar é na Rei dos Coins, com preços baratíssimos e forte segurança e suporte. Link no fixado. O bagulho ficou feio. Irmão, o hacker que vazou as imagens do GTA 6 quer vazar o GTA 6 completo na internet. Não só o GTA 6. Ele quer vazar o código fonte do GTA 5, do GTA 6. Vai ter gente podendo botar o GTA 6 em calculadora, GTA 5 em calculadora, vazar os assets. O cara quer vazar também uma versão de testes do GTA 6. O cara que vazou essas imagens. Mano, ele está pedindo agora para entrar em contato com a Rockstar. Que ele quer negociar em dinheiro. Se eles não mandarem o dinheiro que o cara quer... O cara vai vazar o GTA 6 completo para a gente jogar na internet. Mano, o bagulho está doido. O bagulho pode ficar muito doido. Pode ter GTA 6 de graça na internet, versão de teste aí, mano. A coisa vai ficar muito feia. E eu estou orando para a Rockstar conseguir resolver isso. Porque senão esse vai ser o maior vazamento de jogos da história da internet. Vai ser provavelmente o maior vazamento da história do entretenimento. Vão vazar as GTA 6 de graça na internet. A coisa vai ficar muito feia. Está muito louco isso. É um dia histórico, mano. Estou fazendo esse vídeo rápido aqui porque a situação pode entrar em calça. Se bobear amanhã ou hoje mesmo já vou fazer um vídeo que pode vazar o GTA 6 do nada, mano. Para jogar. Meu Deus! Patrocínio Game Nacional. A incrível publisher brasileira de games para a Nintendo Switch. Que vem revolucionando o mercado nacional de desenvolvimento indie. Publique seu jogo com eles em busca do grande sonho de ter seu game nos consoles. Poste publicação para a Nintendo Switch. Link no fixado. Gift cards, coins e mais. Para Roblox, Free Fire, Google Play, Nintendo, iFood, Minecraft, Steam e tudo mais que imaginar. É na Rei dos Coins. Com preços baratíssimos e forte segurança e suporte. Link no fixado. Ah, eu quero agradecer a todos que estão me apoiando aí no Apoia-se, no Seja Membro e também na monetização do canal. Sério mesmo, pessoal. Muito obrigado por essa ajuda. E se você puder ajudar e, claro, tiver uma condição financeira estável, eu vou ficar extremamente grato, mano. Mas olha só, de vocês as três minhas obras tem uma grandiosíssima ajuda. Sério mesmo, pessoal. Obrigadíssimo. Vocês são zero vacilo. E se você for novo por essas bandas, não se esqueça de se inscrever, apertar no sininho para tu sempre saber quando eu postar um videozinho novo, deixar aquele like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e, é claro, comentar. Eu vou me esforçar aí para responder você, meu amigo. E é isso. Muito obrigado por assistir e Deus abençoe você e sua família. Se por acaso não nos vimos, bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu! Tchau, tchau!